E um flashback do Yuta é mostrado que simplesmente Kenjaku estava vivo, de uma forma assim é monstruosa. Posteriormente aqui é mostrado como é que está aqui a batalha Tsukuna versus o Yuta, que todo mundo estava louco pra saber. E o melhor de tudo, finalmente é mostrado a expansão de domínio do Yuta. Tudo isso e muito mais nesse último capítulo de Jujutsu Kaisen 249. Então, obviamente, eu vou pedir pra vocês deixarem o like e se inscrever quem não é inscrito. Quem quiser ajudar o canal de uma outra forma, temos aqui o Seja Membro Liberado e você vai receber aqui vídeos exclusivos e vídeos antecipados. Mas enfim, voltando aqui, é mostrado como é que foi aqui a morte do Kenjaku. Basicamente aqui o Yuta tinha cortado aqui a cabeça dele pra fora, né, como vocês já sabem. Porém, a cabeça dele sair rolando aqui, o Yuta percebe aqui uma presença assustadora, algo que estava prestes a acontecer. Quando ele invoca a Rika, ou seja, pro Yuta tá invocando a Rika simplesmente assim do nada, é algo completamente poderoso. Quando aqui que o Yuta tá pensando aqui, isso já era esperado, até porque o Kenjaku vai perder aqui seu controle da sua técnica de manipulações de maldições. Ou seja, muitas e muitas maldições liberadas aqui através do corpo dele. Então sim, pra quem que tava curioso que acontecesse caso o Gito morresse, ou o Kenjaku, né, por conta que ele tava no corpo do Gito. O que aconteceria com as maldições? Bom, elas seriam totalmente liberadas. O Yuta, por ser nível especial pra ele, até que é tranquilo, embora ele tenha que ter chamado aqui a Rika. Sai aqui fatiando diversas maldições sozinho. Finalmente a Rika chega aqui, já destroçando alguns deles. Basicamente ela limpa aqui tudo, não é à toa que ela é a rainha das maldições. E nos é mostrado que Kenjaku ainda está vivo, numa espécie de corpo amaldiçoado que, mano, isso aqui tá incrivelmente tenebroso. Se me perguntassem quem é o verdadeiro vilão aqui dessa história toda de Jutsu Kaisen, eu diria que é Kenjaku. Aliás, é ele, né? É quando ele aproveita esse momento pra falar aqui com o Kogane, adicione uma regra. Resumindo, falando aqui pro Fushiguro Megumi se torne aqui o responsável pela assimilação do Tengue com a humanidade. E diz aqui, agora eu tenho total segurança pra qualquer tipo de situação. O ritual de sucessão aqui com o Sukuna tá sendo finalizado antecipadamente. E é nos mostrado aqui o Tengue, que sim, tá parecendo uma minhoca. Ele é enviado aqui para outro lugar, quando o Yuta se aproveita disso para cravar a espada e acabar com tudo. Inclusive o Kenjaku está vivo era meio que esperado, já que, né, o que comanda era o cérebro e ele não tinha perfurado. Dando um fim aqui no Kenjaku, então é cortado aqui para a luta dele contra o Sukuna. O mesmo que diz aqui que a técnica reversa do Sukuna está voltando a normal. Inclusive ele tá aqui curando a mão dele, que provavelmente levaria aqui um tempo pra ele conseguir utilizar a expansão de domínio dele. E ele se culpa por tudo que aconteceu com o Riguruma, porque ele não estava aqui, porque isso seria totalmente diferente. E realmente eu concordo, se o Yuta e a Maki estivessem aqui ajudando o Riguruma, eles teriam acabado com o problema, possivelmente. Enfim, os dois começam a luta. A Rika tampa aqui a visão do Sukuna, enquanto o Yuta ataca por trás das cortinhas. Sukuna, que não é bobo nem nada, já dizia da espada, pega ela e quebra ela. O Yuta larga aqui a espada e mete aqui um soco na barriga do Sukuna. O mesmo tenta contra-atacar, mas o Yuta é mais rápido e pega aqui a espada dele novamente. Os dois ficam no embate aqui, enquanto a Rika aqui atrapalha o Sukuna dando um socão nele. Enquanto o Yuta ainda se culpava por tudo ter acontecido, por conta que ele não estava ali. Mas agora ele ativando o anel dele, lá ele, ele simplesmente mete aqui uma expansão de domínio. True Love, no caso aqui, o amor verdadeiro. E bom, como podemos ver aqui, a expansão dele é bastante destruída, cheio de espadas encravadas aqui no chão. É quando o Sukuna utiliza aqui a cesta de Vimyoka, basicamente protege ele aqui na expansão de domínio do Yuta. O Yuta quebra ela com apenas um golpe e parte pra cima aqui do Sukuna sem parar. E o Yuta fala que tudo será resolvido dentro dessa expansão de domínio. Enquanto o Sukuna pensa aqui, agora eu vejo tudo. O próximo plano desse cara, através aqui das memórias do Megumi, eu identifiquei que a técnica amaldiçoada do Yuta nada mais é do que copiar. Resumindo aqui do que o Sukuna avaliou da expansão de domínio do Yuta, até porque eu não consegui entender 100%, o meu inglês não é lá, aquelas coisas, porque eu tô falando tudo aqui. Aquilo que eu consigo entender. E basicamente, ele diz que provavelmente, dentro da expansão de domínio do Yuta, ele consegue ativar a técnica amaldiçoada dele ilimitada pra copiar dentro dessa expansão. Ou seja, a técnica amaldiçoada de cópia dele é ilimitada dentro da expansão de domínio. Fora também que ele tem aqui a vantagem do acerto garantido. E isso vai ficar forçando aqui o Sukuna meio que ativando aqui aquela tal cesta anti-domínio. Enquanto o Itadori, dentro da expansão de domínio, ainda tem livre movimento, podendo atacar o Sukuna de várias formas. E finalmente acontece o que nós estávamos esperando. Nada mais é do que o Yuta com a Rika, juntamente aqui com o Itadori, batendo no Sukuna. O novo e antigo sucessor do Gojo, simplesmente atacando juntos. E simplesmente se encerra nesse quadro aqui magnífico dos dois encarando o Sukuna. Sinceramente, eu quero ver muito aqui o Yuta utilizando tudo que ele tem dentro da expansão de domínio dele. Até porque, como vocês viram, tem diversas espadas. Ou seja, somente ele pode pegar essas espadas. E quem ele deixa, pelo que dá a entender. Já que o Sukuna não pegou nenhuma, inclusive ele, aqui o Yuta, pegou várias. Ou seja, tem katanas aqui meio que dizer infinitas. Ele pode copiar infinitamente e utilizar as técnicas que ele já copiou infinitamente também. Pelo que dá a entender, as pessoas que ele considera amigável dentro da expansão de domínio dele. Podem sim ajudá-lo nessa luta. Não terão um acerto garantido neles. E sim, ao contrário, muito provavelmente eles também podem utilizar as katanas. Enfim, não tivemos muitos detalhes a respeito dessa expansão de domínio. Mas já foi suficiente pra teorizar diversas coisas. De resto, soma em Hypo ainda mais pro próximo capítulo 250. Se der tudo certo, eles vão lançar na próxima quarta-feira também. Se você gostou, não se esquece de deixar um like e se inscrever. Ativando as notificações pra receber o próximo vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus